Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Alan, e é o seguinte galera, vamos jogar Call of Duty modo mata-mata. Então galera, fomos para cima do inimigo, tentaram correr de todo jeito possível, mas estávamos botando pressão em, e acabamos ganhando a partida. Vejam o vídeo, a gameplay e tamo junto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? HUNTER KILLER DRONE ON STANDBY UAV ONLINE FRIENDLY HUNTER KILLER DRONE DEPLOYED Reloaded, cover me! FUNTER KILLER DRONE FUNTER KILLER DRONE Get down! Sniper! Cover me! Reloading! RAPING ONLINE Objective almost complete Keep it up Objective lympans Próximo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri